E aí Sai todo mundo veículo com a mão na cabeça Tem mais alguém no veículo Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Que o senhor vai ser conduzido Coloca a mão na cabeça Coloca a mão na cabeça Vai Vai Coloca a mão na cabeça Não tem, não tem motivo Coloca a mão na cabeça Que o senhor vai ser conduzido Coloca a mão na cabeça E aí Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai 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 Sai